E aí, amigo, você já fez seu Cadastro Ambiental Rural, o CAR? Não? Pois saiba que o CAR é muito importante. Ele foi feito para ajudar você a planejar o uso da sua terra e proteger o meio ambiente. Você vai ter acesso ao crédito rural, ao seguro agrícola e a vários outros benefícios. Ah, se você for pequeno produtor, agricultor familiar ou de comunidade tradicional, você tem direito ao apoio do governo para fazer seu CAR. Eu já fiz meu CAR, e você? Eu já fiz meu CAR.